Novos telas, Ciência e Debate, um programa da TV PUC, um programa que conta com o apoio do programa de pós-graduação em História da Ciência, que não fica nesse lindo campus aqui da Monte Alegre, mas fica na Marquês de Paranaguá, do outro lado da Avenida da Consolação. Pouca gente conhece, mas também é uma ilha verde no meio da selva de pedra de São Paulo. E o programa Nova Estela traz a cada semana um tema, um convidado para debater algum tema da história da ciência, a história da cultura, a história da filosofia, enfim, procurar refletir a nossa realidade a partir de uma perspectiva histórica, a partir das raízes que nos fizeram chegar aonde estamos e acreditando que com essa reflexão a gente possa entender um pouco mais para onde nós estamos indo e poder interferir na nossa realidade com um pouco mais de conhecimento. Hoje nós temos um convidado muito especial, um convidado que já esteve aqui conosco no programa Nova Estela, o professor Mauro Davi Kukerkorn. Ótimo. Eu sempre tenho que caprichar no Korn, para não errar, que é, na verdade, alguém que está presente aqui na PUC São Paulo, porque ele dá aula de história judaica na nova Cátedra da Cultura Judaica da PUC São Paulo, uma área que vem se firmando já no seu segundo ano de atuação e que procura, então, dentro do ambiente da católica, introduzir os estudos, a reflexão, o diálogo entre judaísmo, catolicismo e, na verdade, todas as outras religiões numa reflexão que permita o intercâmbio, o diálogo, o enriquecimento. A Cátedra da Cultura Judaica nasce justamente quando representantes da Fundação São Paulo participaram, em 2010, de um encontro lá no Vaticano, de todas as católicas do mundo, e onde se percebeu que a nossa PUC, com tanta tradição progressista, avançada, não tinha uma área estruturada, organizada, de cultura judaica, de estudos judaicos. Os padres voltaram, conversaram com o professor Dirceu, nosso reitor, e surgiu, então, a ideia de abrir a Cátedra. A Cátedra, como eu disse, já está no segundo ano, o professor Mauro dá aula numa parceria da Cátedra da Cultura Judaica da PUC São Paulo, um centro da cultura judaica, uma entidade da comunidade judaica aqui em São Paulo, que se junta com o apoio da Fundação Arimax, uma fundação que patrocina estudos voltados à educação judaica para judeus e para não judeus, que é o caso do trabalho do Mauro. Mas eu convidei o Mauro para o Nova Estela, não exatamente para falar da história judaica, isso quem se interessar procura o nosso site da PUC, vai lá na COGEAI, onde a gente tem cursos de extensão, cursos abertos à população de São Paulo, e vai encontrar, então, todo semestre, sempre um curso, já vai se tornando uma tradição nossa, um curso da história judaica. O Mauro aborda períodos desde a antiguidade até a contemporaneidade, século XXI. Então, isso já está feito aqui a merchandising aqui do curso que o professor Mauro nos oferece. Mas, Nova Estela sempre busca uma reflexão em termos de conceitos, de histórias, de práticas, da ciência, da formação das sociedades, das culturas, e que tragam algum tema específico. E o tema que nós estamos aqui hoje nos expondo a conversar e entreter e iluminar um pouco nossos telespectadores é o tema do preconceito na história mais específica do Brasil. O Brasil, muitas vezes, é tido como um país sem preconceito. E, na verdade, a gente sabe quem é de qualquer etnia no Brasil, que, infelizmente, não é verdade. Não é verdade historicamente, não é verdade na atualidade. Existem, obviamente, muitas ações voltadas a combater esse preconceito. Nós estamos num momento de carnaval aqui na gravação do nosso programa. E no Rio de Janeiro, onde eu colaboro lá com a Secretaria de Educação, num programa de leitura, nós tivemos uma escola de samba bacana, que está colocando o tema da superação dos problemas. E um dos blocos vai ser, justamente, um dos carros alegóricos, a história judaica, o holocausto. E, sem perceber, eles colocaram uma suástica no peito de todos os pessoal desse carro. Obviamente, um carro com uma suástica, até você entender o que está acontecendo no meio de uma transmissão global, global no sentido da emissora e no sentido do planeta. O que está fazendo aquela suástica no peito do carnaval do Rio de Janeiro não ia ficar muito bem. Houve uma intervenção da área jurídica da Federação Israelita do Rio de Janeiro e a suástica foi substituída por uma estrela de Davi, que é mais coerente. Houve um pedido de desculpas, não foi direcionado. Mas, na prática, a gente sabe que as coisas são bastante complicadas. Muito bem-vindo, Mauro, para mais um programa Nova Estela. E vamos aprofundar um pouco o tema de quais são as raízes históricas do preconceito no nosso país. Primeiro, bom dia. Como sempre eu digo, com muito orgulho. Eu sou filho da PUC, né? Com muito orgulho. Fiz a PUC na época da Dick Fugue e do seu padre Edeno, figura... Continua com a gente aqui, o padre Edeno. É, o padre Edeno, grandes saudades desse... Que é um homem que representa a tolerância, na minha opinião. Se a gente começar a discutir o preconceito no Brasil, a gente começa pelo vocabulário. Então, vamos citar, por exemplo, denegrir. Você denigra a minha imagem. Ora, você está usando um termo que já traz no consciente das pessoas, ó, denegrir, estou falando mal, ninguém fala. A situação está branca. Fala, a situação está preta. São termos. Em relação ao judaísmo, você judia de mim, né? Pois é, até eu escavo. Não, todos nós. Me vejo falando, né? Que judiação. É, que judiação, né? Mesmo essa situação está preta, é terrível, né? Fazendo uma brincadeira, desculpe aos telespectadores, mas a gente só fala que a situação está branca quando alguém está cheirando pó, né? Se não, não fala. Então, começa no vocabulário, né? Depois, na própria historiografia brasileira, né? O resgate da história afro-brasileira, ela é extremamente recente, né? A historiografia é extremamente recente. Em relação ao judaísmo, por exemplo, quando se fala em cristãos novos, né? Então, se criou um mito que cristão novo é o Oliveira, o Moreira. Quando não é verdade, se nós pegarmos os autos da Inquisição portuguesa do século XVI, encontraremos 102 sobrenomes portugueses degradados para o Brasil, entre eles Silva. Oré, nós tivemos dois... Cardoso. Sim, mas pegar o Silva, dois presidentes da República. Goste Silva e Luiz Inácio Lula da Silva. Se eu quiser dizer que eu estou dizendo que os dois eram cristãos novos, não, não estou dizendo. Mas as possibilidades de um Silva ser cristão novo é maior que um Oliveira, pelo simples fato de que temos mais Silva. Aí você vai me perguntar, mas por que... Já vão, fazendo uma piadinha, já vão dizer que o Lula perdeu um dedo porque o Rabino que fez o bris nele devia estar muito velhinho, muito velhinho. Explique aos tec-espectadores que bris é a circuncisão que os judeus fazem na primeira semana. E não é no dedo. E não é no dedo, com certeza. Mas voltando a isso, por que que nasce essa história que cristão novo é só... Exatamente, houve um momento historiográfico que era preciso que as pessoas não soubessem mais que tinham origem judaica. Então delimitaram. Então criou-se. No primeiro momento, os cristãos novos eram o contrário. Se marcava, esse cara é um cristão novo. E é muito engraçado na história do Brasil que os indígenas eram chamados de quê? Cristãos velhos. Os indígenas. Os indígenas. E começar com o preconceito, vou começar com a questão indígena. É muito comum se dizer hoje que todo brasileiro tem um pé na África. Ora, onde ficam os indígenas? Esquecidos. Os indígenas. Houve uma... Dizimamos os indígenas. E a gente sempre fala que sobrou o quê dos indígenas? Muita coisa. E que a gente dá alimentação a costumes. Mas o que fica são nomes. Nomes, né? Ibirapuera. Ibirapuera, angabaú, frutas. E é engraçado que o vício de nomes é tão grande, até quando não é nome indígena, te falam que é indígena. Há um bairro famoso em São Paulo que se chama Periperi. Todo mundo acha que é indígena. Não tem nada a ver. É latim. É periferia da periferia. Porque era o último bairro da Zona Oeste antes de chegar em Vargem Grande. Então, daí, periferia da periferia. Abreviação, Periperi. Não tem nada a ver com índio. Não tem nada a ver com índio. É muito interessante. Quanto aos afros, é como a gente fala da questão judaica. Se eu pego o gueto de Varsóvia, evidente que eu tenho colaboradores no gueto de Varsóvia. Isso acontece com a escravidão também no Brasil. Você tinha escravidão dentro de quilombo. Isso desvaloriza a resistência do quilombo? De jeito nenhum. Como não desvaloriza no gueto de Varsóvia a resistência no gueto de Varsóvia. Ah, mas a escravidão já havia na África. Sim, mas nenhuma escravidão é justificável. Nenhuma. Você trazer... Foram trazidos da África 14 milhões de escravos. Aqui para o Brasil? Não. Não. 14 milhões para a América. Para a América. Sendo que 11 milhões chegaram. Você tem cerca de 3 milhões que morreram na travessia. O Brasil recebeu pouco mais de 4 milhões desses 11 milhões. Então, veja o peso disso. O peso. Esses escravos chegam... A gente divide a história do Brasil até 1530, é um período pré-colonial. Que é a fase do escambo, é a fase do pau-Brasil. A partir da chegada de Martim Afonso de Souza, em 1932, é ele que traz a mão de cana de açúcar, é que se instala a escravidão no Brasil dos árvores. Agora, veja, durante a cana de açúcar, o Brasil não é um país integrado, não é uma colônia integrada. Não há integração da colônia. Cada latifúndio, quer dizer, 90% do que se produz vai para fora. E 90% do que entra vai direto a um latifúndio. O Brasil se torna uma colônia integrada a partir do ouro. Por que isso? E aí o preconceito vai aumentar muito mais. Porque os contatos são maiores. O ouro está no interior. Minas Gerais está no interior. Como é que eu abasteço Minas Gerais? Por exemplo, o transporte, que é o muar. O muar, conjunto de mulas, vem do sul. A carne de sol vem da Bahia. Os escravos entram principalmente pelo Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma integração da colônia. E como o ouro, ele não é como a cana de açúcar no campo rural, eu crio o que a gente chama os arraiais. E são dois tipos de arraiais. O raião da passagem. O cara não vem direto do Rio Grande do Sul para Minas. Então, vai surgindo arraial de passagem. Exemplo, registro. Exemplo, Curitiba. E o arraial do ouro. Exemplo, antiga Vila Rica, ouro preto. Antiga Vila do Carmo, atual Mariana. Nesses arraiais, o contato é direto. O contato é direto. Então, o preconceito, quanto mais você encontra a pessoa, mais aumenta o preconceito. Porque eu tenho que evitar a mixageração. Eu tenho que evitar os contatos. E é muito engraçado, porque, por exemplo, o carnaval, que a gente fala, estamos em época de carnaval. O carnaval brasileiro é mineiro. Por que é mineiro? Porque é das procissões. Cada igreja tem o seu padroeiro. Cada dia do padroeiro tem uma procissão. onde as pessoas se travestem, onde as pessoas cantam, que é uma romaria, a mesma música o tempo todo. Andando em quê? Em fila, com adereços. Qualquer semelhança com a nossa escola de samba, não é semelhança, é origem. Ora, eu tinha uma questão no ouro, que é quase 30% dos escravos do ouro recebiam alforria. E por que recebiam? Por causa de uma economia diferente. Não, primeiro, porque a duração de um escravo no ouro de lavra, o ouro de lavra é o das minas, é quatro anos de utilidade. Mais do que isso, ele já... O ouro de aluvião, talvez seis anos. Aluvião é aquele que você está com a bateia. Esse cara fica solto. Eu tinha o problema de falta de mulheres. Então, há um grande índice de alforria para a mulher. Essas mulheres acabavam tendo relações com quem? Com o branco. Com o branco. Ora, então, o preconceito vai aumentando. Esse não é um filho legítimo, esse é um bastardo. E o vocabulário, como nós discutimos já em outro programa, você está denegrindo a nossa família. Denegrindo o que significaria? Enegrecendo a nossa família. Isso de forma pejorativa. Extremamente pejorativa. Isso também vale aos judeus. Por quê? Os cristãos novos que vieram ao Brasil, não se sabe exatamente o número, entre 400 e 600 mil... Até porque eles estavam escondendo uma... Sim, mas o IBGE chegou a soltar uma recente pesquisa que fala em um terço da colônia dos homens brancos. Eu acho isso exagero total. Ainda preciso ler mais essa pesquisa. Acho exagero. Mas a maior região de cristãos novos não é a Bahia, não é o Rio, não é São Paulo, com os bandeirantes, que eram na sua maioria cristãos novos. Está em Minas. Inclusive, expressões que o Brasil usa de cristãos novos nascem em Minas. Vou dar duas famosas. Ficar a ver navios. Como é que surgiu essa expressão? Quando Dom Manuel decreta em Portugal, Dom Manuel que foi o rei achado do Brasil, ou os judeus saem ou se convertem, um grupo importante de judeus, cerca de 20 mil, vão ao porto de Lisboa para ir embora. Ao invés dos navios, vieram o exército e padres com a água aberta. Os judeus ficaram a ver navios. Uma expressão que usamos. Uma outra que é mais popular. Apontar o dedo para a estrela da verruga. Todos já ouviram isso. Como é que nasceu? Ora, o judeu que era cristão novo em Portugal e Espanha, mas que mantinha as tradições, não podiam dizer que era judeu. E o judeu, quando chega a primeira estrela da sexta-feira à noite, que é o Shabat, aponta. Chegou o Shabat. Como dizer para a criança não apontar? Dá ver ruga. Dá ver ruga. O que mostra o quanto o Brasil, felizmente, é uma mistura cultural. Ora, após o ouro, nós temos o café. E o café nos traz um grande dilema. Não há mais o que nós chamamos de hegemonia do trabalho afro. Nós trazemos os imigrantes. Na sua maioria, refugiados com problemas nas suas regiões. Se nós pegarmos a Itália, a Itália sequer existia como um país. A Itália surge em 1870. Então, está num processo de unificação italiana. Este é o exemplo. Posteriormente, os japoneses. Há um filme brilhante da Tizuka, que é o Gaijin. Gaijin. Com Antônio Fagundes. Fantástico. Eu lembro. Que mostra o preconceito ao japonês. O trabalho do que a gente chama de semi-escravo. Teoricamente, ele é um assalariado. Mas, na prática, ele não é. Ele fica devendo a comida. Ele fica devendo eternamente. Ora, o século XIX, ele é marcado pelas grandes polêmicas. Se nós pegarmos a independência do Brasil. O Brasil é o único país da América, tirando os Estados Unidos. Então, aí vamos pegar a América do Sul e a América Latina, né? Que mantém a escravidão com a independência. Não estava incluído, como nos outros locais. E aí você pega, em 1824, você tem um dos maiores movimentos libertários do Brasil, que é a Confederação do Equador. liderada por dois grandes brasileiros. Frei Caneca, que para nós, paulistas, tem rua Frei Caneca no Brasil inteiro. Mas ninguém sabe. Aqui no Brasil virou o Gay Caneca, né? Por causa de um... E temos o Sirpiano Barato, o grande... Que foi um movimento importantíssimo. Republicano e anti-escravista. E se você pensar, Dom Pedro I mandou matar o Frei Caneca. Mas os dois são heróis. Dom Pedro é herói no Brasil, mas ele liderou uma independência imperial e escravista. O Brasil Império continua sendo escravista. Nós só começamos a criar leis anti-escravatura em 1850, com o fim do tráfico negro, o que não significava fim do quê? Da escravidão. Aí temos mais três leis, já discutimos em um outro programa. A lei do ventre livre é um absurdo, porque permite que o senhor mantenha o escravo até os 8 anos, e se ele quiser manter até os 21, não receberia uma indenização e mantinha. O que vai fazer o escravo aos 21 anos? Até pelo tempo de duração de trabalho. E a do seco exagenal, o que é? O auge da hipocrisia, porque nenhum escravo chegava aos 65 anos. Quando a princesa Isabel decretou a lei auge, no dia 13 de maio de 1888, só 5% da mão de aula brasileira era escravo afro. Já era outra realidade. Já era outra realidade. Ora, a libertação dos escravos não significou uma inserção social para eles. Absolutamente. Não se criou mecanismos que hoje nós chamamos de ação afirmativa, que é a discussão das cotas. Como integrar toda esta leva de imigrantes forçados a se integrar na sociedade? Se nós pegarmos o século XX, o século XX, no meio artístico, por exemplo, vai demorar muito para os descendentes a ocuparem espaços importantes na mídia. Você tem importantes poetas, está certo, Castro Alves, mas mesmo aquilo que chega são feitos por brancos. Vou dar um exemplo. O extraordinário Jean-Francesto Guarnieri, quando escreve Castro Alves pede passagem, mas ele é um branco falando sobre isso. Muitas vezes se dá, é o branco falando em nome da questão afro. E o que que isso, qual é o grande efeito colateral disso? O olhar persecutório. Toda e qualquer segmento, seja religioso ou étnico, que através da história foi perseguido, ele passa a ter um olhar persecutório. Ele é o eterna vítima. E esse olhar persecutório cria uma competição entre os oprimidos. Eu fui mais oprimido. Quando, na verdade, não existe o mais oprimido, existe o oprimido. E você combate a opressão não disputando o que é o mais oprimido. Aí isso leva a uma outra consequência, é o sectarismo. Eu participo de projetos culturais, e, por exemplo, eu faço parte de uma ONG chamada Colombolo, de Piratininga, que é uma ONG de sambas paulistas. Eu faço parte da ala dos compositores. Por incrível que pareça, eu faço parte da ala dos compositores. Muito bom. E eu discuto muito com eles essa questão do sectarismo. E você percebe de vez em quando, entre eles, esse sectarismo. E que não é por maldade. Acontece. E é engraçado, porque todos sabem que eu sou judeu. E a brincadeira sempre pinta aquelas coisas do senso comum sobre o judeu. E assim eles falam a mim, mas você não parece judeu. Sabe o que eu respondo? Sabe por que para você eu não pareço judeu? Porque eu sou igual a você. Qual é a visão dele de um judeu? É de um religioso. Aí eu falo, poxa vida, Serginho Góes me é judeu. Está lá, Elias Glazer é judeu. Os seus ídolos, como tantos artistas, como Bob Dylan, eu sempre já citei em outro programa, pô, eu acho que o maior símbolo do século XX antes, preconceito, é a imagem de Bob Dylan junto com Martin Luther King. O Brasil tem uma historiografia eurocentrista. Eurocentrista, extremamente eurocentrista. Fomos achados por Portugal, fomos influenciados pelo europeu, pelo menos até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil só começa a construir uma historiografia afro, eu diria que após a década de 60, que a gente começa a ter isso. E aí isso gera uma reação que é... Que é extremamente recente. É inacreditável. Ah, mas só se fala dos afros, né? Ora, que bom que se fale. Agora, eu não quero construir, existe essa corrente, a história dos vencedores ou dos vencidos. Não, eu quero excluir a história. Não existe a história dos vencedores ou dos vencidos. A dialética nos mostra que a história é a junção de tudo isso. E que falar dos afros não significa não falar dos indígenas. Quando eu falei todo brasileiro tem um pé na África, não. Isso significa dizer que não tem... Não, pelo amor de Deus. A base da mão de obra colonial brasileira foi a afro e a indígena. É bom lembrar que durante a ocupação holandesa se cessou a entrada de escravos negros, escravos afros. O que os bandeirantes faziam? Iam no shopping center de índio. Qual era o shopping center de índio? As missões. Porque estavam catequizados esses índios. Já estavam aculturados. Era chegar lá, capturar e pronto. Nós usamos o trabalho indígena. Mais do que isso, nós aniquilamos a cultura indígena. Mas é uma coisa que você falou que eu não sabia. Durante o período da dominação holandesa do Recife e tudo, não havia tráfico de indígenas? Não, não. Veja, veja. Vou tentar explicar. Os holandeses invadiuam o Brasil duas vezes. Em 1864, desculpa pelo amor de Deus. A Bahia, que foi um fracasso, depois em 1630, Recife, ficaram lá até 1654. A gente fala muito de Maurício Nassau. Nassau ficou aqui sete anos. De 37 a 44. O que aconteceu? Eles aprenderam com o erro da Bahia. Então a gente chama de 30 a 34, no século XVII, a fase da conquista. Para asfixiar os senhores que não o apoiavam, eles não permitiam, fizeram um bloqueio naval, a entrada de escravos. Era uma forma de cooptar os senhores. Outra forma era, aqueles que concordassem com a ocupação holandesa, teriam suas terras respeitadas e refinanciadas. Então houve sim, por exemplo, na Bahia era difícil chegar aos escravos, porque os holandeses bloqueavam. Então houve um grande aumento do uso de indígenas. Você tem algumas fases. Depois da expulsão holandesa, ainda continuou-se usar muito o índio, do que nós chamamos de sertanismo de contrato. Você contratava os bandeirantes para capturar refugiados negros, em especial em quilombos, e indígenas também. A resistência da igreja, quanto ao uso do trabalho indígena compulsório, ela é cíclica. Uma das grandes discussões, por exemplo, foi na questão da troca. Quando nós recebemos os sete povos das missões em troca de sacramento. Aliás, um filme muito bonito com o Robert de Niro, que você deve ter visto, que é a missão. Muito, muito. Música linda. Música linda, tudo. Um filme... Então o índio... O maior preconceito que você tem contra um índio hoje no Brasil é esquecê-los. É esquecê-los da sua importância. Você imagina o número de afros indígenas que tiveram relações sexuais e que nasceram pessoas. É enorme. E de homens brancos com indígenas. Sim, é uma parte da formação da população brasileira. Quando se usa termos afros, eles lembram a ação. Samba, axé, ação. Indígenas não, são coisas paradas. São naturezas mortas. A base do preconceito no Brasil é nós não entendemos que somos um país de imigrantes, de refugiados e que essa é a nossa grande graça. Mauro, eu queria novamente te interromper. Foi muito bacana porque eu até me lembro um episódio surpreendente. Uma vez nós estávamos em Minas Gerais, num grande evento de história da ciência e tecnologia em Ouro Preto, na Escola de Minas. Isso foi os primórdios aqui do nosso trabalho na PUC, nos anos 90. E eu me lembro que a gente tem uma interação forte com os mineiros. E eu me lembro que uma certa vez alguém falou da influência, da presença árabe judaica na formação de Minas. E a pessoa falou que não houve judeu, não houve árabe dentro de Minas. As Minas Gerais não têm nada a ver com isso. E é interessante que o Mauro, na sua apresentação da história do preconceito, mostrou pelo contrário. Quer dizer, a região maior influência. Bom, Nova Estela vai chegando mais uma vez ao final de um programa. Uma entrevista muito bacana com o professor Mauro, que vai estar aqui na PUC, lecionando história judaica ao longo de todo o ano. São cursos da COGEAI. E o nosso programa Nova Estela, como foram as novas estrelas no início da modernidade, no início da ciência moderna, elas, por aparecerem no céu, num céu que era fixo, eterno, onde nada podia mudar, acabaram permitindo muita mudança, muita transformação social, cultural, científica, tecnológica, em todos os sentidos. E talvez até rompendo com alguns preconceitos e outros preconceitos que ainda prevalecem. A gente espera que com o nosso debate, o Nova Estela, agora no século XXI, ajude a gente a olhar um futuro com menos preconceito, com mais respeito ao outro e novas estrelas aparecendo e nos iluminando. E aí E aí